Jefe Locadora, meu parceiro Júnior Vocês estão com esse de saudade, bebê? É, olha eu aqui, na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui a liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado pra mim, eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Vocês estão com um S de saudade E cheio de balada na cidade E mais nenhuma dela tem o show que cê dava na cama Nem o DJ toca sua voz falando que me ama Vocês estão com um S de saudade Cheio de balada na cidade E mais nenhuma dela tem o show que cê dava na cama Nem o DJ toca sua voz falando que me ama Pague em mim, eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Vocês estão com um S de saudade E cheio de balada na cidade E mais nenhuma dela tem o show que cê dava na cama Nem o DJ toca sua voz falando que me ama Vocês estão com um S de saudade Cheio de balada na cidade E mais nenhuma dela tem o show que cê dava na cama Nem o DJ toca sua voz falando que me ama Ai, bebê! Gustavinho Sobral O Playboizinho Seis horas da manhã E eu bebo virado Com o som ligado Pensando em você Já liguei várias vezes Mas não me atento Tô quase doente De tanto sofrer É a batida do bravio Batendo sem compaixão E o som desse pregão Pisa no meu coração Eu já bebi tudo que eu tinha pra beber Só não esqueci de quem devia esquecer Iê, 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 iê Num copo tem cachaça No coração tem você Papada de saudade Que maltrata faz doer Volta a beber Senão eu volto a beber Se não eu volto a beber Iê, 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 iê Num copo tem cachaça No coração tem você Papada de saudade Que maltrata e faz doer Volta a beber Se não eu volto a beber Seis horas da manhã E eu bebo virado Com o som ligado Pensando em você Já liguei várias vezes Mas não me atento Tô quase doente De tanto sofrer É a batida Do grave Batendo sem compaixão E o som desse pregão Pisa no meu coração Eu já bebi tudo que eu tinha pra beber Só não esqueci de quem devia esquecer Iê, 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 iê Num copo tem cachaça No coração tem você Papada de saudade Que maltrata e faz doer Volta a beber Se não eu volto a beber Iê, 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 iê No copo tem cachaça No coração tem você Papada de saudade Que maltrata e faz doer Volta a beber Se não eu volto a beber Um abraço pra galera de Maruí Minha terrinha querida Alô, parceiro Douglas Galera de Recife ligadinha aí Se não eu volto a beber O sessão e apitarem Se não recairei Já tem uma semana que eu tô limpo de você Com a sigura de Eidara Tchau.